História boa, história boa. Conta você, conta você. O seguinte, mano, eu no Twitter, que eu fiquei mais... Ganhei certa notoriedade, deram o palco pro louco lá, né? Então eu tenho minha notoriedade lá. Eu comecei a conhecer uma galera, uma galera começou a acompanhar, eu comecei a fazer live. Fazia minhas lives e tal, antes fazia com mais gente, depois eu comecei a fazer sozinho. E numa dessa que eu tava fazendo sozinho, tinha 150 loucos lá vendo. E era um dia antes do Palmeiras e Corinthians e Itaquera, que a gente ganhou no passado do gol contra. Sabe, tá ligado? Ah, tá, né? É, enfim. E daí tava a galera lá e a gente tinha passado a noite vendo vídeo de Palmeiras e Corinthians antigo. Tipo, vendo de 2000, vendo uns de 2009. Enfim, reactzão, bobeirada. E daí veio na minha cabeça, tipo assim, eu acho que alguém perguntou no chat, onde é que você vai ver o jogo amanhã? Aí me veio um lápis, assim, eu falei, mano, amanhã a gente vai causar. Daí eu falei pros caras, ó, amanhã eu vou inventar que eu vou pra Itaquera, infiltrado. Eu vou postar no Twitter assim, ó, rapaziada, consegui aparecer um ingresso aqui pra mim. No Gol Sul é mais jogo ir de preto ou de branco, pra vocês que já foram infiltrados. E eu falei isso pros caras na live, né? Então ali tava todo mundo ciente que era brincadeira. Aí no outro dia eu acordei, esperei dar um horário mais comercial ali no Twitter, né? Deu às 11 horas da manhã, lá eu falei assim, é agora. E eu acho que antes, eu já tinha feito, caralho, cheguei em São Paulo, porque a galera sabe que eu sou do interior, né? Eu tinha postado, caralho, cheguei em São Paulo, o clima do derby tá pesado aqui, mano. Não sei o que, tá? De dentro da sua cama. É, não, e eu na minha cama, assim, tá ligado? Daí depois eu postei. E aí, galera, apareceu o ingresso aqui, o que é mais jogo ir de branco ou de preto? Aí a primeira leva de comentários, cada galera que me segue, que não tinha furado a bolha pra todas as torcidas ainda, a primeira leva era, mano, não faz isso. Nego chamando no Instagram, no Twitter, mano, não faz isso não, mano. Não, pensa bem. Seu rosto é conhecido, não faz isso não, mano. Não faz isso não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E eu dando risada. Aí chegou a parte que chegou os nossos amigos rivais, né? Aí a coisa escalou um pouquinho pro... Se você aparecer lá e pense de grupo de WhatsApp, assim, olha esse moleque aqui, ó. É ele que vai estar lá. É ele que vai estar lá. Os caras, não, vai de preto, vai de branco, não sei o quê. Nós vamos pegar, nós vamos pegar. Aí quando eu vi que furou a bolha mesmo, é que o meu vizinho, é corintiano, ele nem tem Twitter. Ele falou assim, João, manda a sua foto aqui no grupo dos corintianos do Vale do Paraíba. Eu falei, porra, agora... E daí, mano, a coisa foi escalando, escalando. E eu tava, tipo assim, em momento algum eu fiquei apreensivo, porque eu sabia que não... Pô, eu tô na minha casa. Deu daí nada, né? Daí eu esperei um tempinho, aí chegou no mil grau, né? Nossa, amigo Corinthians, mil grau. E ele tava numa fase que ele tava perseguindo os manos que é infiltrado. Não perseguindo pra pegar. Na internet, postando assim, caralho, fulano tá indo infiltrado, e o torcedor do Corinthians ficando sem ingresso, pá. E aí, mano, ele postou, vai de branco, estamos te esperando. Aí eu falei, é agora. É agora, né? Era isso que eu queria. Porque daí, na hora que ele postou, o mil grau uma vez fez uma zoeira, que ele fingiu que foi no Allianz, né? Ah, rolou uma polêmica. E ele ficou provocando. E ele ficou provocando. E a galera ficou procurando ele lá, porque acharam que ele tava lá realmente. E depois que acabou o tumulto, ele fez um vídeo falando, é, vai ser meio difícil me encontrarem lá, porque eu não tô lá. Aí eu peguei esse print dele, postei esse áudio dele, assim. É, vai ser difícil me encontrar lá, porque eu não tô lá também, tá ligado? E daí, mano... Daí depois, eu fiz o videozinho, né? Trazendo esse trecho do mil grau, falando que aquele tweet de manhã era brincadeira. Só que o tweet da manhã, que eu falei que eu ia pro jogo, não é? Que tomou uma repercussão absurda de várias torcidas, assim. E esse segundo que eu mostrei que era zoeira, a galera viu, deu risada pra caralho, mas só os palmeirense. A corinthianada tava achando ainda que eu ia pra Itaquera, tá ligado? Deu ver que a galera tava achando, continuando mandando mensagens nada amigáveis pra mim, né? Coisas um pouco perigosas. Ameaças de morte, né? É, umas coisas simples, assim, né? Pô, meu endereço, nome da minha mãe, coisas terríveis. Aí, chegou a noite, Palmeiras ganhou, e tinha uma galera que ainda tava no barulho, que ouviu o jogo de lá. Eu falei, mano, eu tenho que aproveitar essa porra. Aí, no meu condomínio, lá na frente da minha casa, de vez em quando, tem aquelas feirinhas de food truck. Então, na frente da minha casa, tava uma iluminação de barraquinha, de hot dog, de pastel, aquelas fumaças de espetinho. Eu falei, mano, vou fingir que eu tô saindo de Itaquera, mano. Eu só peguei o celular, comecei a me filmar, meio escondido de cima pra baixo, assim, e eu só ia fingindo que eu tava conversando com um corintiano, assim, falando assim, puta, mano, Fagner não dá mais, mano. Puta que pariu. E daí, apareceu outro, falava, é, mano, o poringão tá foda, mano. Não dá mais. Perdemos pros porcos de novo, não sei o quê. Aí, no final do vídeo, eu pegava uma latinha da Colorado, cerveja verde lá, e eu falava assim, puta, mano, cerveja verde, deixa eu correr. E, mano, os caras acreditam, velho. Os caras acreditam, mano. Mas não é tão ruim, assim, foi brincadeira, tá ligado? Todo mundo... Assim, até quem pegou mal, o cara não pega mal porque eu ia lá. O cara pega mal porque, mano, ele foi, tipo assim, passado pra trás, tá ligado? O cara acreditou e eu não fui. Então, levo na boa. E hoje em dia, todo mundo acha graça, né? Tipo, não tem um rescaldo da galera. É, eu lembro que você fez aquilo lá aquele dia. Não, não tem isso, não. Nunca vieram te cobrar dessa fita aí, tipo... Pura brincadeira, mano. Pura brincadeira, tá ligado? Mas foi muito divertido, mano. Mas, tipo assim, quando você faz um negócio desse, tipo, pô, zoar com estádios, rival, assim, é um bagulho, de certa forma, delicado, que você sabe que tá na margem de... Pode ter uma chateação ali. Mas eu não exagero muito, não. Tem gente que aposta mais alto, entra no estádio e picha, né? Mas tem que ter culhão, tá ligado? Eu só fiz... Tem que vir aqui, inclusive. Não, Santoro vai. Aqui é só de tempo. Aqui é só de tempo. Tem que vir. Mas você é contra, hein, infiltrado em clássico, né? Ah, eu sou... Assim, mano, eu sou contra. O cara ia... Porque, mano, assim, na minha experiência de torcedor, não faz sentido eu ir pra ficar quieto. Isso é o meu jeito de pensar. Agora, ao mesmo tempo que, mano, o cara tá infiltrado lá. Você percebeu que ele tá infiltrado. Ele não tá... Ele não tá sendo espaçoso. Você só percebeu porque ele não comemorou o gol. Tipo assim, mano, não vai lá, tá ligado? Deixa ele ver o jogo, deixa ele ir embora em segurança, e vai embora, tá ligado? Agora, se o cara... Que nem o mano do Flamengo lá, que foi de começo do Flamengo. Aí ele tá pedindo, tá ligado? Beleza. Agora, mano, o cara... Aí ele tá implorando. Eu sou totalmente contra, porque, velho, do mesmo jeito que eu não gosto dos infiltrados no nosso, velho, eu não sou a favor de infiltrar do palmeirense. E é muito fácil de ver quem é infiltrado. É o maior perigo. É o maior perigo. E é muito fácil. É muito fácil. Você vê o carinha lá, meio comedido, assim... O fato do cara não estar trajado, você já fica assim. É, exatamente. Tá ligado? Aí o cara não comemora o gol, aí fudeu. O Pó de Porco agora tem site. www.podeporco.com.br Lá você vai saber tudo sobre o nosso podcast. Avante palestra e segura os porco!